Ao vivo, o brasileiro na época começou o Amarelo de Arroz e o Guilherme do Crucílio da Mercado, o São Supermercado, a família Vai pegar, vai pegar, vai pegar Aí, pegou, pegou Aí, levanta, aproxima, vai Pegou esse mesmo, pegou a salva de paz Vai vir aqui, deixa ele aqui, toda a vida Supermercado, só, agora vai agitar, muito bem Floresciano, Nilson Henrique Floresciano Muito bom, pra quem está no vivo, na TV, vai ter uma pergunta, vai embora Nilson Henrique Floresciano, uma salva de palmas Já temos aqui, agora Já estamos aqui, agora Cadê o Luiz? É o Luiz, é o Luiz Vem cá, André, é o Luiz pra cumprimentar, qual é a emoção de ganhar o carro? Não, não tem como ser É uma alegria, acho que meus amigos, minha sobrinha vai vir E meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, eu sou mais feliz do que eu Eu vou te dizer